Bom dia. Queria, através desta mensagem, saudar a realização deste Fórum Internacional em Braga e desejar sucesso aos seus participantes. O tema deste Fórum, o papel das empresas e da inovação para o futuro das nossas cidades, é de facto um tema central. Como Comissário Europeu, sou responsável da pasta que lida com o futuro. As áreas da investigação, da ciência e da inovação são precisamente aquelas onde a União Europeia faz realmente a diferença. Em conjunto, a Europa consegue muito mais do que a soma de cada país. Os empreendedores e as empresas são o motor para um país mais dinâmico, mais inovador e mais criativo. São as empresas que criam emprego e geram crescimento. E a investigação e a inovação são a chave para o crescimento sólido e sustentável. A inovação, tal como o crescimento económico, não se decreta. Nem em Bruxelas, nem em Lisboa. O verdadeiro motor da economia e da inovação são as pessoas. O poder público tem, no entanto, a importante tarefa de criar as condições favoráveis para a inovação e para o investimento. É precisamente esse o objetivo do chamado Horizonte 2020. O Programa Europeu de Apoio à Ciência e Inovação, que tenho agora o privilégio de gerir e que conta com um orçamento de quase 80 mil milhões de euros. Trata-se do maior programa público de inovação e ciência no mundo. A União Europeia, e especificamente Portugal, têm os ingredientes para competir com o resto do mundo. Temos um tecido industrial cada vez mais forte, com cada vez mais empresas inovadoras, startups, clusters, que lideram em áreas de ponta na economia do futuro. Temos uma população com elevados padrões de educação e de formação. E temos um mercado interno de 500 milhões de cidadãos. Mas temos que fazer muito mais para aumentar o investimento em investigação e desenvolvimento. Temos que dar às pessoas a capacidade de se adaptarem constantemente às rápidas mudanças em curso, nomeadamente as criadas pela economia digital. E temos que continuar a eliminar aquelas que são as barreiras que ainda fragmentam o nosso mercado interno. Deixem-me que vos falo de um caso concreto, em que a Comissão Europeia tenta fazer a diferença. O poder político, tanto a nível nacional como europeu, deve incentivar os bancos a concederem crédito aos projetos inovadores. Assim, no passado mês de dezembro de 2014, logo nos meus primeiros dias de mandato, assinámos o primeiro acordo de garantia Inofin em Portugal, vocacionado para o apoio de PMEs inovadoras. Até 2020 são cerca de 3 mil milhões de euros de fundos europeus, com o efeito de alavancagem de cerca de 25 mil milhões de euros. Mas a garantia Inofin é apenas um dos instrumentos financeiros do Horizonte 2020. Um programa que tem por objetivo garantir a liderança industrial, assente na inovação e nas tecnologias-chave em setores existentes e emergentes. Um programa com instrumentos financeiros para atrair investimento privado em inovação, com mecanismos de capital próprio e mecanismos de dívida, empréstimos e garantias para projetos de alto risco. Um programa que dispõe de verbas em exclusivo para apoiar as PMEs inovadoras no acesso ao financiamento e que, permitam-me, vos diga, que gostava de ver ainda mais PMEs, empresas portuguesas a candidatarem-se ao Horizonte 2020. Para além do Horizonte 2020, lançámos um novo plano de investimento para a Europa, o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos, mais conhecido pelo plano Juncker, que procura mobilizar mais de 300 mil milhões de euros para relançar o crescimento e a criação de emprego na Europa. Para concluir, queria deixar aqui apenas um apelo aos empresários que participam neste fórum, que usem cada vez mais estes instrumentos de apoio à inovação. Foram pensados para vos servir, foram pensados para os empresários. Arrisquem! A Europa precisa das vossas ideias. Boa sorte e boa conferência!